Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística. Eu sou Denise da Cigana do Ouro. Vamos ver o que a cigana tem para te revelar no tarot fitoenergético. Vamos ver o chá, vamos ver o banho, a erva que ela está indicando para você nessa virada do ano. Então se concentre e escolha um cristal. Cristal lilás, número 1, cristal branco, número 2. Eu vou embaralhar. Enquanto isso, você se concentre. Vamos ver o que a cigana do ouro tem para te revelar. Vamos ver qual a erva, qual o banho sairá de especial para você nessa virada do ano. Já virou uma carta. Ficará aqui para todos vocês. Será um conselho geral. Uma carta para o cristal lilás e uma carta para o cristal branco. Eu quero que você escolha um cristal, número 1 ou número 2, para ouvir a sua mensagem. Vamos a leitura do cristal lilás. Vamos ver o que sai de especial para vocês. Um banho ou um chá. Saiu a ruda. A ruda é indicado para banho. É um banho maravilhoso para você neutralizar todas as energias negativas. O arruda combate a inveja, combate o olho grande. É excelente. Então, na virada do ano, tome um banho de arruda. E a mensagem que sai para você é, pare de reclamar e supere os desejos não realizados. Caráter fitoenergético é o puro e o chakra em que atua é o terceiro chakra. Então, no cristal lilás saiu a ruda. Banho maravilhoso para você tirar todas as energias do seu corpo, para que tudo venha a clarear no seu caminho. Então, faça com muita fé esse banho de arruda. Agora, vamos à leitura do cristal branco. Vamos ver a mensagem que sai para você. Saiu valeriana. Valeriana, gente, é como se fosse camomila. É uma erva calmante. Então, faz um chá de valeriana ou camomila, tá? E a mensagem que sai é o seguinte. Mantenha o bom humor e abandone o estado de vítima. Aprenda a enxergar o lado bom que está presente em toda e qualquer experiência. Caráter fitoenergético é o puro e o chakra em que atua é o terceiro chakra. Então, você poderá usar valeriana para fazer esse chá. Se você não encontrar valeriana, você pode substituir por camomila, que é uma erva calmante. Vai fazer muito bem para quem está muito estressado, para quem está precisando, sabe, dar uma acalmada. É excelente. Então, hoje saiu a ruda, o banho de arruda, e saiu o chá valeriana para vocês. Agora, vamos ver qual conselho essa carta pulou. Então, vamos ver. Saiu hortelã levante. E a mensagem? Aprenda a estimular seus canais de sensibilidade, extrafísicos e clarividência, abandonando definitivamente pensamentos negativos. O caráter fitoenergético é o puro e o chakra em que atua é o sexto chakra. Então, saiu hortelã levante para vocês. É uma excelente mensagem de conselho. Meus queridos amigos do canal Estrela Mística, esse foi o vídeo de hoje com essas três mensagens maravilhosas. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe. Um beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo. Se você gostou, compartilhe.